Oi pessoal, hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma besta, a besta Makushi, importada pela Nautica, é uma besta de 50 libros de potência, 22 kg, quase 3 kg, velocidade de 170 pés por segundo, um alcance com precisão de 16 metros. Por meio dela é de apenas 28 cm, ela é bem curtinha, pesa 1,3 kg, acompanha 3 flechas padrão, 3 flechas para pesca, 3 carritéis e 50 esferos metálicos. Ela é feita com cabo de aço, aço desmaltado, alumínio, fibra de vidro e detalhes em bronzer, tá? Ele tem alguns dizeres em espanhol, em inglês e ela é bem simples de... a grande vantagem é que ela vem pronta para uso, ok? Deixa eu abrir o outro lado aqui. Ela vem pronta para uso. Vem aqui até para você pensar em um lugar para você tirar. Você abre aqui, bonitinho, e tem lugar para você puxar. Bacana, né? Então tá aqui, vamos abrir ela aqui e falar das flechas. São três flechas. Essas flechas são para tirar o alto e elas são lisas, como vocês podem ver aqui, ela é lisa, então ela entra no alto e fica fácil de tirar. Com essa flecha aqui, ela chega a 170 pés por segundo, ela é uma flecha com ponta de aço, né? Vamos dizer, tipo um alumínio. Isso aqui fura, machuca. Cuidado aonde você vai atirar, tá? Sem perigo, ok? Essas outras três flechas são flechas para pesca. Aqui vocês podem ver que funciona como um arpão. Ele entra no peixe, quando o peixe tenta sair, ele abre aqui assim, não deixa o peixe escapar e vem com um local que é onde você vai colocar a linha. Essa linha aqui você vai colocar para você tirar o peixe, tá? Vamos aqui a besta em si. Como a própria náutica diz, acompanha-se três carretéis com linha. Não sei quantos metros dá, é bom você medir, né? Para você não batirar no peixe muito longo e arrebentar a linha. Então, veja aí quanto dá o comprimento da linha antes de venturar o disparo. Então, são três carretéis. Então, aqui, bacana. Vem um cabo de aço extra, 50 esferas de aço, as esferas de aço são de mais ou menos 6 milímetros, vaqueio-alvo e um manualzinho de operação. Eu já conheço ela, vou falar um pouquinho dela para vocês. Bom, ela é de arco composto, como vocês podem ver, muito fácil de armar. Aqui que você vai colocar o carretel. Vou até colocar um aqui para vocês verem como coloca. Você vai puxar isso aqui, ó. Puxa aqui, né? E coloca o carretel. Carretel com a linha. Aqui a linha, o carretel. Às vezes o pessoal fala, vou tirar com uma flecha para pegar o peixe. A partir do momento que o peixe, dependendo de onde você pegar a flecha, o peixe não tem condição de nadar. Então, ele não vai fazer pôs. Então, a linha é suficiente para puxar o peixe para fora, porque ele não consegue nadar com a flecha no corpo, tá? Cabo de aço e a corda, ok? Aqui é fibra de vidro. O ar aqui é fibra de vidro. Aqui é feito em alumínio e aço. Não dá para saber direito se é aço, porque não tem que riscar. Mas, ela é pesadinha. Nunca colocar a mão aqui, ó. Nunca colocar a mão aqui. Sempre atrás, para não ter perigo de machucar o dedo. E é bem simples de operar, ó. Eu vou... Aqui em cima, você arma assim, ó. Você arma, coloca as esferas aqui dentro, solta. Para que as esferas entrem, você tem que puxar aqui. Se você não puxar, as esferas não vai entrar, tá? Então, isso aqui é o liberador de esferas. Então, você tem que... Aqui está para frente, então as esferas não entram, ok? Você puxou, as esferas entram. Como que a esfera fica presa aqui? Tem um ímã aqui embaixo, tá? Esse ímã fica preso, prende as esferas. Mas, é muito simples de armar. A trava de segurança só funciona quando você arma ela. Então, se você armar... Aqui você puxou a trava de segurança aqui, ó. Está aqui para trás. Você não consegue ver que pode disparar. Independente disso, não coloque a mão ali. Não coloque a mão, então você se machuca. Então, fica com a mão aqui atrás. Você pode ver que ela não dispara. Ela não dispara, ok? Se você quer desarmar ela sem disparar, é simples. Você vai empurrar. Empurra. Ela empurrou a trava lá, ó. Está desarmada. Você puxa novamente. Segura aqui com o dedo firme, tá? E a tetua de espalha. Ó. E solta. Beleza. Não as tetua de espalha em seco, tá? Mas, nunca coloque a mão aqui. O ajuste de mira aqui, de alça de mira. Ele só tem ajuste lateral, tá? Esquerda e direita. Não tem ajuste de altura. O ajuste de altura você vai fazer pela massa de mira que tem lá. A massa de mira tem vários degrauzinhos. Que é por aqui que você vai definir aonde você vai acertar um peixe, um algo ou mesmo uma esfera de aço aqui. É uma pistola bem compacta. Não ocupa espaço para transportar. Bem acabado. Dificilmente vai quebrar porque ela tem várias partes mentais. Claro que tudo que tem que tomar cuidado, né? Tem que ter certos cuidados. Porém, ela é bem resistente. Mas existe gente que é corpinho de aço, que eu chamo, né? Porque até aço me expondo. Mas isso aqui dificilmente vai quebrar na sua mão com a construção rígida que tem aqui, ó. E tem até o número de série aqui também, ó. Aqui embaixo, número de série, modelo e coisa parecida. É, vou colocar uma flecha aqui. Não vou efetuar o disparo. Vamos supor aqui que eu vou armar ela, tá aqui. Solta, armei. Vamos armar então. Primeiro arma-se. Pode ver que ela não vai efetuar o disparo. Não empurra pra frente isso aqui. Isso aqui você só vai empurrar quando realmente terminar. Você vai colocar aqui. Olha só, tá pronto para efetuar o disparo. Você vai empurrar. E vai efetuar o disparo. Não coloca a mão. Só assim efetua o disparo. Não vai atirar. Volta-se em posição normal. Segura firme. Ó. Pronto. Tira a sua flecha. É isso que você deve fazer. Em local seguro. Isso não é brinquedo. Mas é muito bom de praticar o tiro com flecha e também esse ferro de aço. Espero que tenham gostado da Deep aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.